Galera, chegamos no hotel aqui, cadê o pessoal? Dorme não, pai? Cadê o pessoal? Tá todo dormindo? Ih, gostaram do hotel, pai? Cadê o pessoal? Vamos acordar todo mundo, pai. Bora. Quem que tá dormindo não hoje? Tá dormindo, cadê? Eu tô dormindo no quarto aqui. Aqui tá o cremosinho, o cremosinho um pouquinho, e a menina. Aí ali tá... Como que é? Como que é? Pera, pera. O cremosinho tá dormindo aqui, menina. Com a Bianca. Não, não, tá errado, pai. Cadê? Tá aqui, esse quarto aqui do lado? Como é que ela vem aqui? Ela tá aberta, ela tá aberta. Ela tá aberta, ela tá aberta. Como é que é? Por que que ele tá dormindo com a menina, pai? Eu sei, não. Ele ia... Foram grupo de três pra cada quarto, aí ele... Não, vai comigo, ela, sei que isso aqui. Vai. Oi, Ren. Por que que você tá dormindo com a Bianca, pô? Tá na outra cama, velho. Ixi! Tá na outra cama, velho. Tá, mas por que tá no quarto você, ela? Não, não sei se você pode dar contato com a mão, isso. Por que que você tá na cama de casal? Porque eu sou, né? Mais um. A Bianca tá na casa. É. A Bianca tá na casa, né? Não é? Já tem a Bianca, viu? Não, não, não. O certo é... Ele tava contando as horas aqui que tu chegava, mano. Ele disse aí pra esperar que todo mundo chegar. Uma pizza. Você comeu aí, eu trouxe o negócio. Eu roubei da recepção. Isso aí foi a nossa época, quem tá é doido. Oi, Ren, eu tô com uma fome, meu irmão. Era pra ter montado umas bolinhas de queijo dentro do... Abra aí, pai. Pra ver, o que que vocês tão fazendo aí? Não, sai da tiro não, irmão. Não tem tiro não. Os tiros que eu dei acertou em alguém? Mas é doido não. Só em mim. Pegou aqui, ó. Pegou mesmo? Eu fui só assim com o braço, ó. Sou bom de tiro, você não, velho? Cagado. Cagado. É, cagado. Abra aí, por que? Deixa eu abrir aqui, por que? E aqui, mas vou pra fora, eu tô. Não quero. Por que que... Por que que a Bianca veio pra cá? Me explica, Bianca, por que que ele te puxou? Ele, mano, ele pediu pra eu ficar aqui com ele, do ladinho dele. Ah, mas foi de churé, velho. Vou dizer, eu vi o que aconteceu, ó. Ah, uma hora atrás, né? Aliás, de tardezinha, foi um grupo de três separados pra cada quarto. Ah, o Cremozinho, a Bianca vai comigo. Não, eu tinha botado um cavalo, ele é que nem um cavalo. Caraca, mas esse banho... É a Bianca, né? Passou a tarde, quando eu dei caderno com a Bianca, ó. Meu, mano, aí, meu, meu, mano, nem nesse quarto você tá. Olha, me metem. Tô por ali, me metem. Olha, vocês tão incriminando uma vida, meu, mano. Tão incriminando uma vida? Você vai dormir comigo aqui, por isso que eu peguei a descasal. Cadê as meninas? Cadê a Paraguai? Não sei, meu, mano. Não sei de nada, eu só fiz ideia. Pra lá, pra lá, pra lá. Vem, que não tem nossa manhã. Vamos ver quem que tá aqui na próxima. Aqui. É a Gabi e a Larissa. Gabi e Larissa e aquela menina do unicórnio. Ei, mas esse bicho é lindo, mano. Ei, quem que tá, hein, Gordin? É a Pipeira, né? É, Gordin. Quem que tá aqui, hein? A Gabi, a Larissa e aquela menina do unicórnio. Ah, não, você tá aí, não? Ah, é a Gabi. Vamos abrir, vamos ver. Pra acordar todo mundo, pai. Chegamos pra acordar. Por quê? Porque nós tava com a caixinha de som aqui, ela mandou nós lá pro quarto lá, mano. Não quero ideia com a sua olho, não. E aí, filho? Acorda, acorda, acorda. E você dorme assim, é? Não, eu saí assim hoje. É, eu peço o casaco dela. É que é assim. A Gabi tava sem blusa, tava fruta caramba. Mano, é de amanhã, né? É muita conversa pra... Oi, Tito, tudo bom? Vamos, Gabi. Vai ter festa, seguro. Já, já, viu? E quem tá aqui, pai? Acho que nesse aqui é... É a... É o armário, eu acho. É, o Larissa tá ali. Ah, esse aqui é o Lucas, o... Ah, minha, tá aí, né? O Cauê, né? Cauê, é? É alguém da cuca, não. Caique? É, o Caique e o... E o Barbo Dama, tá aqui. Vamos ver quem tá aí. O que você pediram água, pai? O que pediram água, foi? Vale. Obrigado. Tá, não. Tá é morto, mano. Tá nem morto. Tá nem morto. Eu não me refleto, tá me amando, eu sei. Eu não me refleto, tá me amando. Galera, nem dormi direito. Tô com maior fome. Tomou um cafezinho. Seguindo o fluxo aqui, eu nem sei onde quer. O pessoal tá acordado lá já, o da mansão, ó. Viemos em 40 pessoas. O pessoal tá dormindo ainda. 8 horas da manhã. A fome bateu, mano. E eu não trouxe comida. Caralho, o sol também veio, hein. Tava chovendo. Tava chovendo, eu vi na chuva. Olha o sol tá até, né. Mano. Eu queria ser uma pessoa normal, velho. Acordar cedo, 8 horas da manhã. Conheio de boa. Não consigo, mano. Olha isso do hotel, velho. Cafezinho tá como, meu tio? Ah, e chama, neném. Chama que não ia bater a fome, ó. Um becinho. Café americano. É ovo mexido. Macha, filho. Pãozinho dos deuses. Ó. Pão de queijo. Eu queria tanto esse pão de queijo, pai. Mano, que hotel grande, velho. Caraca, mano. Como assim, mano? Mamão, maçã, banana, frutas, iogurte, queijinho mineiro. Meu Deus, isso é tanta coisa boa. Nossa Senhora. Ih, tá curtindo até a fazenda? Muito bom, muito top. Tava morrendo de fome, muito bom a comida. Nossa. E aí, senhorita? Contando as horas pra comer. Perfeito aqui, o ambiente. Ih, Nara, tava com fome? Muita fome. Vamos guardar o café da manhã no bolso pra levar. Levar até madrugada. Tô gostando muito desse lugar. Muito bonito. Tá gostando muito, muito bonito. Maravilhoso. O que você fez hoje, ontem, quer dizer, né? Ontem? Eu comi muita loja. Só comemos. Só comemos. E o que mais fizemos? Fizemos quatro coisas. Muita chupa ontem. Você foi pra piscina? Não, eu não fui. Eu deitei, dormi. Até as seis. Aí acordei, me arrumei. E viemos pra comer. Depois que fizemos, gravamos. Ficimos live. Depois dormimos. Depois não era mais. Fit, né? É porque a gente passou a noite acordado. É, a gente tava esperando você. Mas eu vim, eu vim resolver, B.O. Você viu o carro novo? Vitor. Bonito. Gostei muito. Você sabe dirigir? Quero dar uma volta. Você sabe dirigir? Sei. Sério mesmo? Sim. Jura? Só que aqui não posso, verdade? Será que tem diferença em dirigir no Paraguai e aqui, não? Sei. Muita. Qual? Qual? Se a diferença é a mesma. Na rua? Qual a diferença é? Ah, eu acho pela rua. Motos, capacete, usa um capacete. Não, no Paraguai não usa capacete. É igual na Bolívia. É igual na Bolívia. Não usa capacete. Eu fiquei chocada no Paraguai. Não tem, é, tem pouca lei de trânsito no Paraguai. Não há lei de trânsito aí. Sim, é um carro, vai assim, vai indo. Ninguém nem tira habilitação lá, então. Habilitação? Se não tem habilitação, paga multa, cara. Mas minha habilitação não serve aqui, verdade? Como é? Minha habilitação não serve aqui. Serve? Sim. Então, serve. Olha o que tem aí. Olha o que tem, ó. Olha o que lixo. Desde esse atuado. Eu não tenho, eu tenho que fazer. Eu também. Depois do café da manhã, vamos jogar um vôleizinho. Tô sem dormir ainda, galera. O povo da mansão todo animado aí, velho. E eu tô cansadinho. Eu não dormi ainda, galera. O problema é que você não dormir é que você não fica à vontade de fazer as coisas, né? Então, a gente vai almoçar aqui. Depois vai curtir uma piscina. A mesa tá farta, hein? Mano, essa sobremesa. Vou tocar. A tora, nossa. Coisa boa, mano. Isso, isso. Não, isso eu não gosto muito. Tem cereja. Ah, aquilo eu gosto. Isso eu gosto. Aquilo eu amo. Aquilo eu gosto. Nossa senhora. Aquilo com queijo com doce de leite. Nossa senhora. Aproveitar isso. Nossa senhora, velho. Que fartura, mano. Obrigado, Deus, aí. Queria agradecer o hotel. Fortaleceu total, mano. Mousse de chocolate. Chocolate, nossa senhora. Brigadeirão, nossa, mano. Que coisa boa, mano. Nossa. Tá curtindo, pai? Isso aqui é o seu? Aqui é o mesmo. Caraca, velho. Vai comer uma vez só ou duas? Não, pra gente repetir. Fiquei sabendo que ontem você levou pro quarto, pai. É fácil levar? Fácil, fácil, fácil. Só tem que trazer os pratos depois, né? Entendi. Tá, envio. Vamos fazer essa maldade aí. A noite? A noite? Porque eu passei fome a noite. Você pega, meu mano. A noite nós levamos uma marmita dessa pro quarto. Olha, mano. Nossa senhora. Nossa, mano. Estão contínua? O que vocês estão precisando mais? Uma massagem, senhor? Ah, eu aceito. Eu tô bem dolorida. Tá faltando? Eu quero uma piscina depois. Bora. Não quer uma massagem, não? Não quer um... O que tá precisando? Se tiver tendo aí, a gente tá certinho. A gente aceita, não é? Nunca se nega uma massagem, né? Eu sei fazer. Quer? Faz aqui. Bora fazer. É isso? Porra. Tomando? Almoçando ainda. Nossa. Não sabe uma massagem? Nossa. Eu não ediquei. Tá liberado, tá liberado, tá liberado. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Nossa. Hum, tá bom, hein? Eu gosto assim, a mão firme. Não viu nada ainda, não. Vai ficar vermelha. Vai ficar mais acostumada, hein? Ai. Não, não faz isso não, faz isso não, que não. Não, é porque é boa. Quer também, Gabi? O Zé quer, pô. O Zé quer. O Zé tá, ó, o Zé tá te esperando. Vai lá, Zé, vai lá, vai. O Zé quer. O nome é que é, ó. Top, pivete. Qual foi, pivete? Qual é o nome, hein? Essa banana que eu te falei, croquete de banana. É bom? Ou é doido, hein? Caraca, brother. Você come, hein, senhor? Pai, hoje tá off. Tá off? Tá off hoje o pai. Você sabe que quem você tá na mesa, paga conta, né? Tá parado. Bicho enjoado, hein, pai? É, bicho enjoado. Feijoada, coxinha. É. Torresmo. Torresmo. Tá curtindo a viagem, pai? Tá mil graus, meu mano, ó. Tem alguma coisa pra falar contra? Não. Não. Nenhuma. Tá massa. Só as airsoft, né? Só as airsoft, né? Isso aí nós vamos conversar, viu? Vê os papéis, viu, todo mundo? Vou devolver da forma que eu sei. É o pastinho, meu filho. Olha aí. Olha o calo chupando duas mangas, é foda. Mas tá comigo, então. Nós doido. Já viu o calo chupando manga? É o primo. Ah, ah. Odeu. Peraí, pai. O cara pegou duas mangas. Pai, que pagou da serena, meu patrão. O que é que você acha disso, hein, pai? Isso aí, mano. Faz duas mangas, rapaz. É uma técnica milenar. Eu trabalho 25 anos com isso. Só cortando manga lá no Ceará. Não vai comer assim, né, não? Não, não. Eu vou coxir, né? Não, não, não.